Eficientes e impostos cada vez mais elevados. Este era o retrato de Portugal em 1979. Ontem, assim como hoje, estamos perante um país adiado, com poucas perspetivas de futuro. Ontem, assim como hoje, estamos perante um país que precisa de uma mudança. Foi graças à Aliança Democrática que esta realidade se alterou. Estávamos perante a primeira coligação pré-eleitoral de centro-direita, liderada por Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa e Gonçalo Ribeiro Teles, e que poria fim a uma governação desastrosa. Uma aliança que agora renasce, uma vez mais, para iniciar um novo ciclo de reformas. Esta Aliança Democrática, à semelhança daquela, traz consigo uma nova visão de futuro. Traz um projeto ambicioso para um país mais moderno, mais dinâmico e mais humano. Um projeto que vai ao encontro dos anseios de milhares de portugueses que hoje se deparam com baixos salários, com a perspectiva de perderem as suas casas, com os problemas da saúde e com a fuga de jovens talentos para o exterior. Mas que, apesar destas dificuldades, não perderam a capacidade de sonhar e de acreditar. Que, assim como nós, não cruzam os braços e acreditam que um Portugal melhor é possível. Está na hora de juntos fazermos história mais uma vez. Vamos mobilizar o país de norte a sul, do continente às ilhas, com esta nova aliança que, com a nossa força, sairá a vitoriosa das urnas para liderar as transformações de que Portugal e os portugueses tanto precisam. Chama ao palco os representantes dos três partidos para a assinatura do acordo da Aliança Democrática. Aplausos 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 E aí E aí Em representação do Movimento dos Independentes Convido a usar da palavra Miguel Guimarães Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde ao Sr. Presidente do PSD Ao Sr. Presidente do SPP Ao Sr. Presidente do PPM Na pessoa destes Srs. Presidentes Cumprimento todos os presentes Que aqui estão e todos estão lá em casa Uma palavra especial Ao Dr. Rui Moreira Que nos recebe aqui nesta Sua casa Eu hoje estou aqui Para exercer aquilo que é um direito de cidadania Porque senti que não posso continuar calado Naquilo que diz respeito ao que está a acontecer no nosso país Tenho também a obrigação como cidadão De defender os direitos de liberdade e garantias das pessoas E penso que este movimento Hoje assinado A Aliança Democrática Com os respectivos partidos políticos Tem todas as condições Para poder governar Portugal Tem todas as condições Para fazer mais e melhor do que aquilo que tem acontecido É que são quase nove anos do governo socialista Em que os aspectos negativos da governação Suplantam claramente aquilo que foram os poucos aspectos positivos E todos os portugueses sabem disto Todos os portugueses percebem que nós neste momento Entre impostos diretos e indiretos Estamos completamente amassados Todos os portugueses percebem que o seu poder de compra diminuiu Que há uma destruição daquilo que é classe média Que é essencial para o desenvolvimento do país Que é essencial para nós conseguirmos chegar mais longe E que as empresas não têm tido o apoio que é fundamental Para que o nosso PIB de facto possa crescer mais E nós possamos ser um país mais forte Com mais capacidade de resposta E em que se possa de facto viver melhor A justiça está como está A economia está como está A educação tem imensos problemas A administração pública continua sem ser reformada Que é uma situação preocupante Para o funcionamento do próprio país Mas eu hoje estou aqui para vos falar um bocadinho Sobre aquilo que é o calcanhar daqueles A saúde A saúde é uma área de intervenção social Muito importante para todos os portugueses O governo socialista diz sempre que foi ele quem criou O Serviço Nacional de Saúde Mas a verdade é que se criou o Serviço Nacional de Saúde Neste momento está a destruir o Serviço Nacional de Saúde O Serviço Nacional de Saúde está a enfraquecer cada ano que passa O acesso a cuidados de saúde é incerto e tardio As pessoas por isso também recorrem mais ao serviço de urgência Aliás, se nós olharmos devidamente para aquilo que está a acontecer no país No que diz respeito ao serviço de urgência Nós percebemos que isto é a ponta do iceberg E é a ponta do iceberg porque temos muitos problemas Temos problemas naquilo que é o cumprimento Temos máximos de resposta garantidos Seja para consultas, seja para cirurgias Temos problemas em dar alta aos doentes dos hospitais Quando já não precisam ter nos hospitais porque não temos Número de camas de cuidados continuados suficiente Temos problemas em oferecer cuidados paliativos aos nossos doentes Porque os cuidados paliativos infelizmente não chegam a mais de 25% das pessoas Têm necessidade deles Temos problemas, obviamente, naquilo que é o modelo de sedão Temos problemas na integração de cuidados de saúde Temos, de facto, aqui uma falta de organização e planeamento Que é muito, muito importante E, obviamente, temos problemas também com aquilo que são as carreiras dos profissionais E porque o Serviço Nacional de Saúde é feito e constituído por profissionais de saúde Sem termos os profissionais que são necessários no Serviço Nacional de Saúde Também é difícil fazer mais Gostava de, sumariamente, e porque estou quase a terminar os meus 5 minutos Obrigado De falar naquilo que é a organização da resposta do Serviço Nacional de Saúde Que está em falha No número excessivo de horas turinais Isto mostra a falência do Serviço Nacional de Saúde O Serviço Nacional de Saúde não pode funcionar Suportado nos milhões e milhões de horas turinais que todos os anos são realizados Na atribuição de médico de família a todos os cidadãos Continuamos com cerca de 1 milhão e 700 mil cidadãos sem médico de família atribuir Na falência dos cuidados continuados e paliativos, como já disse Naquilo que é também a questão de transformação digital Aquilo que era a joia da coroa do nosso primeiro-ministro, doutor António Costa A transformação digital que ele falou dezenas, centenas ou milhares de vezes durante a pandemia Ainda não aconteceu Ou seja, aquilo que podia ser uma arma poderosa De nós também comunicarmos com os doentes De termos os centros de saúde e os hospitais devidamente ocupados Ainda não aconteceu Está à espera do chamado plano de recuperação e exiliência Mas mais importante ainda Aquilo que é necessidade imperiosa e absoluta De termos um processo clínico único Continua também fechada na gaveta Falência também ao nível dos exames complementares de diagnóstico e terapêutica E obviamente falência na gestão macro do Serviço Nacional de Saúde Portanto, estamos a falar de uma falência daquilo que são os responsáveis pela saúde em Portugal Seja o Ministro da Saúde, seja a Direção Executiva do SNS Seja a própria DGS mais recentemente no que diz respeito a esta crise que estamos a ter nos serviços de urgência E porquê? Falta estratégia, planeamento e organização Um Ministro da Saúde, seja ele qual for E um Governo, seja ele qual for Tem que apresentar uma proposta aos portugueses Na prática, depois Já constituído como Governo A dizer o que é que nós vamos ter na saúde Como é que nós vamos funcionar na saúde Quais são as alternativas que temos Como é que vai acontecer a sua vida A partir daquele momento E tem que o fazer pelo menos para um ano Já não digo fazer para o mandato Mas pelo menos para um ano Depois falta modernizar o SNS Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que tem mais de 40 anos Funciona hoje como há 40 anos atrás Se fosse uma empresa privada, certamente já teria a falência É fundamental modernizar Modernizar a gestão Modernizar as carreiras dos profissionais Modernizar aquilo que é o funcionamento dos serviços de urgência Mesmo modernizar aquilo que são os cuidados de saúde primários Falta apostar na promoção da saúde e na literacia da população Uma população mais informada usa corretamente os serviços de saúde Uma população mais informada percebe a importância do exercício físico E percebe a importância também dos hábitos alimentares saudáveis E portanto, se nós queremos ter mais pessoas saudáveis e menos pessoas doentes Temos que fazer uma coisa que ainda não foi feita Que é promover a saúde a sério Envolvendo as escolas Envolvendo os professores Envolvendo as universidades Envolvendo os engenheiros Envolvendo os arquitetos Ou seja, envolvendo as autarquias também Que é que tem um papel muito importante E obviamente, envolvendo também as pessoas da área da saúde Aliás Aliás Eu gostava de deixar aqui uma nota que eu acho que é importante Era fundamental que existisse Entre os partidos políticos Um acordo de regime nesta matéria Porque nós sabemos que a promoção de saúde não tem resultados amanhã E nós sabemos que amanhã vamos ter que resolver os problemas Que existem neste momento para os portugueses E portanto, a ver aqui um acordo de regime Entre os vários partidos políticos Era fundamental para nós daqui a poucos anos Termos mais pessoas saudáveis e menos pessoas doentes Depois é fundamental acompanhar a evolução dos hospitais Eu estou a dizer as coisas que falta fazer a este governo neste momento Porquê? Porque o perfil dos doentes hoje é diferente há 10 anos atrás Porque a gestão dos doentes crónicos tem que ser feita de forma diferente Não é feita no serviço de urgência, tem que ser feita nas consultas a nível de secretários subprimários E nas consultas a nível dos hospitais Depois é fundamental também criar alternativas aos serviços de urgência Para as situações clínicas agudas não urgentes E isto também continua a faltar Os nossos cidadãos vão ao serviço de urgência porque não têm nenhuma alternativa válida para o fazer É importante também fazer uma aposta clara naquilo que é valorização da qualidade e da segurança Ou seja, nós temos que introduzir indicadores de qualidade no funcionamento do nosso serviço de saúde Não só no serviço nacional de saúde, mas também no serviço privado O serviço privado de alguma forma já o vai fazendo Porque isto é absolutamente essencial para aquilo que é qualidade dos cuidados que oferecemos aos nossos doentes Obviamente temos também que aproveitar a capacidade instalada no Sistema Nacional de Saúde De forma organizada, temporalmente adequada e regulada e fiscalizada Eu vou terminar dando aqui duas pequenas notas, se o Sr. Presidente me permite A primeira nota é que o nosso Ministro da Saúde e o nosso Primeiro-Ministro têm dito frequentemente Que nós temos o maior orçamento de Estado para a saúde E é verdade, nós nunca tivemos um orçamento de Estado para a saúde tão grande como este E têm dito também que nós nunca tivemos tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos técnicos No serviço nacional de saúde Ora, se nós temos isto tudo, o que é que está a falhar? Será a falta de competência para jurir corretamente o serviço nacional de saúde? Será a falta de implementar as reformas que são absolutamente necessárias no Serviço Nacional de Saúde Para não estarmos a tirar dinheiro para o chão? Ou será que não existe mesmo um fio condutor? Termino dizendo que o modelo das USFs, que eu não ia falar, mas percebi há pouco que era importante dizer alguma coisa Não é a grande reforma do Serviço Nacional de Saúde Isto é até para os nossos jornalistas Isto é, as ULS, as Unidades Vocais de Saúde, já existem desde 1999 E a primeira, o LIS, foi o LIS de medicinos Mas nós, quando falamos numa reforma profunda do Serviço Nacional de Saúde Esta reforma deve ter a ciência por trás Ou seja, eu primeiro tenho que saber se aquilo que eu vou de facto fazer Tem aplicabilidade prática e resolve o problema dos doentes E isto não foi feito A questão das ULS não foi discutida com os seus deputados Não foi discutida com os seus autarcas Não foi discutida com os partidos políticos de uma forma geral Não foi discutida com os representantes dos personagens de saúde Não foi discutida com ninguém E portanto, eu julgo que esta questão das ULS Não vai ter o sucesso que o Partido Socialista está a esperar Muito obrigado a todos pela vossa atenção Viva a AD, viva o PSD, viva o CDS-PP, o PPM E força, força Portugal, força AD Convido a usar da palavra o Presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Política do PSD Dr. Luís Montenegro Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Política do CDS-PP Dr. Nuno Mel Dirigentes Militantes Simpatizantes E independentes associados a este projeto Povo da AD Para o meu partido, no qual eu ajudei a fundar e milito desde 1974 É uma honra estar aqui neste momento tão importante e simbólico para o nosso país Passaram-se quase 45 anos desde que Francisco Sá Carneiro convidou o PPM a integrar a Aliança Democrática Também não tínhamos deputados eleitos naquela época Mas o convite foi feito e foi aceito O PPM era na época ridicularizado como partido dos militantes ecologistas Sim, é verdade Fomos o primeiro partido ecologista da Península Ibérica Uma novidade que morou a entrar no léxico político Lembro-me bem disto tudo Lembro-me bem como vivenciei como militante do PPM e simpatizante da Aliança Democrática Esses momentos Estive nas nossas reuniões Nas nossas ações de rua E nos nossos comícios Estive nas nossas vitórias Antes da AD e dos seus triunfos Os governos de iniciativa presidencial Sussudiam-se uns Seguidos dos outros Devido a outros fatores À fragmentação do quadro parlamentar do país O país parecia ingovernável Ainda existia uma tutela militar E um conselho da revolução O poder político Estava hegemonizado pela esquerda E pela extrema esquerda O perigo da eternização da esquerda no poder Foi um risco E um problema Na década de 70 Continua a ser um risco E um problema dos nossos dias Um risco Porventura agravado Porque agora já não existe qualquer pudor Por parte do Partido Socialista Em aliar-se com a extrema esquerda Para lograr perpetuar-se no poder O projeto político do PS Está a adiar o nosso futuro As cosméticas Contas certas do PS Resultam apenas Do sucessivo adiamento Dos investimentos cruciais para o país Da imposição de uma carga fiscal brutal Que impede o nosso crescimento económico E do abandono das funções do Estado No sistema educativo No sistema nacional da saúde Na justiça E na prática Na totalidade da administração pública Este Estado de coisas Tem de acabar A Aliança Democrática Enquanto projeto político agregador Do espaço político não socialista Representa hoje A única esperança De derrotar o PS E os seus aliados da deslingonça Que agora exige integrar O hipotético governo da esquerda Liderado por Pedro Nunes Santos Nós no PBE Sabemos bem o que significa Derrotar hegemonias da esquerda No nosso país Foi assim em 1979 Com a vitória da Aliança Democrática Mas também foi nos Açores Em 2020 Quando o PPM Que elegeu dois deputados Ajudou a derrotar Um governo socialista De 24 anos Liderados Durante a maior parte do tempo Por Carlos César Foi também Foi também em Lisboa Com os novos tempos Com o doutor Carlos Moedas Caros amigos O PPM está na Aliança Democrática Para ajudar a criar Uma convergência De forças políticas E sociais Necessária para garantir A alternância política Do nosso país Se assim não for O PS Instalar-se-á No poder Durante décadas O PPM Está nesta coligação Para defender Os seus velhos ideais Ecológicos No âmbito Da governação Do país Os mesmos Que permitiram A criação De reservas Ecológicas E agrícola Criadas por Gonçalo Ribetelos No governo da ADE Salvaram Foram estas reservas Que salvaram O património Natural Do nosso país Mas o nosso ecologismo Valoriza A defesa do ambiente E a conservação Da natureza Sem radicalismos A batalha Da defesa Do ambiente Ganhar-se-á Através da informação E da participação Cívica Conceptualizando As populações Como aliadas E cúmplices E nunca Como inimigas O PPM Está nesta coligação Para defender Os ideais Nacionalistas Os de um Portugal Coeso E livre Os que celebram Um Portugal Diverso Devido à nossa Secular viagem Pelos quatro Cantos do mundo O nosso país Não tem uma só cor Mas todas as Tenalidades Que acabem Nas páginas Da história Dos nossos Nove anos De séculos De existência É esse nosso Nacionalismo Somos tudo Tudo O que fomos A soma de muito E de muitos Em diferentes tempos Em diferentes lugares Em Portugal O PPM Está nesta aliança Em defesa dos valores Da família Em defesa dos valores Da família A família É a mais velha Instituição portuguesa Queremos Preservar a sua importância Na nossa sociedade Não como uma coisa do passado Mas como a salvaguarda Do futuro Como um porto de abrigo De todos E cada um De nós Como transmissora Privilegiada De valores E de identidade Como uma espécie De antídoto Contra o inverno Demográfico Que nos ameaça Contra a indiferença Em relação À infância Aos idosos E às pessoas Com deficiência É por tudo isto Que devem ser desenhadas Com enorme urgência Políticas Públicas Que preservem Finalmente O meu partido Está nesta coligação Pela defesa De uma sociedade Próspera Livre E solidária Portugal Tem um glorioso passado Mas eu sou Dos que Acreditam Que os nossos Meios dias Ainda estão para vir Viva a Aliança Democrática Viva Portugal Chama agora ao palco Nuno Melo Presidente do CDSPP Portugal 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 Meu caro Luís Montenegro Meu caro Gonçalo Da Câmara Pereira Estimado Outro Miguel Guimarães Estou muito a ouvir Meu caro Rui Moreira Que estará Alguros Nesta sala E é Pessoa Fundamental Meus Queridos Amigos Eu queria Começar Por saudar A memória Daqueles Que Em tempos Muito difíceis Criaram A Aliança Democrática E Permitiram Aquilo Que Começou A mudar Portugal De um Regime Sob Tutela Para Um Regime Civil E De uma Economia De Inspiração Coletivista Para a Economia De Mercado Europeísta Que Hoje Temos Eu Começo Por Saudar Francisco Sá Carneiro Freitas Do Amaral E Adelino Amaro Da Costa Gonçalo Ribeiro Teles Quero também dizer-lhes que por estes dias temos visto muitas pessoas no comentário Fora dele Público Ou publicado Tentarem a comparação entre estes obreiros fundadores desse projeto primordial e aqueles que são Os que hoje concretizam que estamos aqui exatamente a lançar Eu quero que lhes diga que eu não tenho nenhuma intenção de me comparar com essas figuras maiores do nosso regime Mas podem ter a certeza que temos a mesma determinação no combate ao socialismo, no amor a Portugal e podem acreditar na força para levar adiante este projeto a que nos propomos pelo nosso país Disso, ninguém tenha qualquer dúvida Portugal 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 Os queridos amigos, nós hoje já não temos um Conselho da Revolução, felizmente Já não temos tensões totalitárias ou pulsões num sentido penal que é a democracia que felizmente se consolidou Mas devo-lhes também dizer que poucas vezes como agora tivemos tantos pilares fundamentais do regime democrático controlados e colonizados por todos os tipos de socialismo em Portugal E essa também é uma razão para o que hoje aqui está a acontecer As próximas eleições, eu quero que se tenha bem presente, não vão ser umas eleições apenas Não teremos apenas a oportunidade de votar e escolher entre partidos ou coligações Eu acredito que as eleições de 10 de março vão ser a primeira oportunidade dos portugueses responderem ao referendo possível Que lhes vai permitir dizer se sim aceitam ou não o estado a que Portugal chegou e se sim ou não estão disponíveis para fazer qualquer coisa que mude aquilo que hoje temos E por isso aquilo que as próximas eleições legislativas vão permitir é dar por exemplo aos portugueses perguntarem e dizerem votando se entre outras coisas que para nós são muito simbólicas quando falamos de uma democracia 14 substituições governantes em dois anos apenas, um deles o atual secretário-geral do Partido Socialista é uma coisa normal ou não é? E o que eu digo é que não é uma coisa normal E dizerem se estão bem com isso ou não estão bem com isso, se querem mais disso ou se não querem mais disso O que os portugueses têm de dizer no dia 10 de março é se continuam a aceitar filas intermináveis, horas indignas nos centros de saúde 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família Pessoas sem consultas a tempo e horas de que pode depender a sua vida Doentes abandonados nos corredores dos hospitais e outros que batem com o nariz nas portas de urgências Muitas vezes especialidades sensíveis e determinantes porque estão fechadas Os portugueses vão ter a oportunidade de dizer se sim ou não querem continuar a ter isto a partir de 10 de março E eu digo que não Os portugueses vão dizer se sim ou não querem continuar a ter 40% Da população portuguesa, quase metade da população portuguesa no limiar da pobreza Por causa de quem governa assim e mal e se diz socialista Aumentando o número dos mais pobres em Portugal E nós dizemos que não, que não queremos Os portugueses vão dizer se sim ou não aceitam que neste momento 16% deles paguem 80% dos impostos porque a maior parte de todos os outros vivem com salários miseráveis e indignos Passaram oito anos em Portugal E nós dizemos que não O que os portugueses vão ter que dizer é se sim ou não continuam a aceitar um governo socialista Que vive totalmente viciado no esforço e no sacrifício dos outros Traduzido em valores record de carga fiscal sobre o trabalho, sobre as empresas e sobre impostos indiretos Nunca se pagou tanto de impostos em Portugal como agora chegados a 2024 Já agora eu vim há pouco De carro eu ouvi o secretário-geral do Partido Socialista falar sobre política de habitação Eu acho que neste momento se fosse socialista não falava de habitação durante pelo menos 20 anos Aliás, se fosse bloquista também não Mas dito isto, eu pergunto se os portugueses vão ter a oportunidade também de dizer Se sim ou não aceitam este desastre das políticas de habitação Traduzido entre outras coisas, numa promessa de um primeiro-ministro Que em 2016 disse-nos a todos que investiria 1.400 milhões de euros em 7.500 habitações Que serviriam 35 mil famílias e aqui chegado não concretizou uma que fosse Limitou-se à conversa ideológica dos arraignamentos compulsivos da casa dos outros E acaba com uma estendida a Bruxelas Sim ou não, se querem ou não querem isto e nós dizemos que não Já agora Já agora, meus queridos amigos, convém recordar que durante 13 anos em Portugal O doutor Pedro Nuno Santos teve a responsabilidade das políticas de habitação Mesmo que agora queira fazer de conta que não Tem razão pela qual é o rosto personificado do desastre em que para já tudo acabou Entre outras coisas, os portugueses também vão dizer se sim ou não Querem este absoluto descontrole de fronteiras que acontece em Portugal Com pessoas a viver na rua Porque não há um mínimo de humanidade na integração Daqueles que precisam de cada um de nós Porque se queremos receber pessoas Temos que as saber integrar com dignidade É isso que se espera em qualquer parte do mundo Os portugueses vão ter a oportunidade de dizer se sim ou não Querem ver o CIS Transformado numa espécie de polícia do governo Que vai a casa das pessoas resgatar computadores Com violação de direitos, liberdades e garantias fundamentais Protegidos pela Constituição Eu acho que isso não acontecia nem sequer em 1979 Quando se fez a primeira AD E hoje acontece fininho E parece que não se leva a mal Bom, os portugueses já agora vão ter que decidir Se vão querer como primeiro-ministro Quem se permite decidir indenizações de meio milhão de euros Por SMS Seguida de surto amnésico Como se isso fosse normal em qualquer parte do mundo Já agora, e eu vejo aqui muitos jovens Os portugueses vão ter que decidir se estão bem Com uma taxa de desemprego de jovens É porque saem hoje para trabalhar E lhes garanto que a culpa nem é de passos nem é de portas Mas é seguramente de Costa e de Pedro Nuno Santos Dito isto, meus queridos amigos Numa última possibilidade que os portugueses poderão ter Quando votarem, os portugueses vão ter a oportunidade de dizer Sim ou não Vão querer agora, numa continuação Um PS ainda mais radicalizado à esquerda Demão dada pelo artífice da geringonça Com o Bloco e o PC Com a novidade do apoio e da ajuda Do populismo radical Que, dizendo-se de direita Antecipa que apresentará uma moção de rejeição A um governo da AD Se vencermos as eleições E é por isso que temos que as vencer E vencer por muito Para que Portugal não fique entregue À irresponsabilidade Dos temerários que, não tendo ideias Não conseguem outra coisa Que não seja manipular as emoções Nós preferimos continuar a governar Com a razão E isso faz toda a diferença Isto para lhes dizer Bem a propósito também deste congresso Do Partido Socialista Onde eu, de repente Estava e parecia que estava a vir um homem novo Calava de honra Quer dizer A política em Portugal Chegou a um ponto de tamanho surrealismo Que nós conseguimos levar alguém Que está colado com o governo anterior na testa Mas se apresenta ao povo e ao país Como sendo uma coisa nova Quer dizer Uma coisa eu lhes quero dizer O PS já governo há oito anos Não é um, nem dois, nem três, nem quatro É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito anos E oito anos depois Lhes garanto Como dizia há pouco Que a culpa não é O Passos Coelho A culpa não é do Paulo Portas A culpa não é do PSD A culpa não é do CDS A culpa é seguramente do doutor António Costa E do Pedro Nuno Santos Oito anos depois E eu devo dizer já agora para começo de conversa Que eu tenho muito orgulho Desse governo Que já agora Ajudou a salvar Portugal De outro desastre Só para que fique muito claro Só para que fique muito claro Oito anos depois A crise que temos Não nasceu em Belém É grave Nasceu em São Beto Pela mão de um primeiro-ministro Que saiu E de um secretário de Estado Que tinha do lado E se há certeza na política Parece-me evidente É que não se conseguem melhores resultados Apostando nos mesmos E é isso que está hoje em causa Quando formos a votos Em 10 de Março É mais do mesmo Ou uma lufada de ar fresco Para Portugal Que é traduzida nesta ADE E corporizada por tantos Dos que estão nesta sala Eu até pergunto Se faz algum sentido Quer dizer Pode fazer E o voto é livre E naturalmente Que as pessoas o expressarão E nós O respeitaremos Em absoluto Mas eu pergunto É uma coisa De mim para mim próprio Mas que partilho Se faz algum sentido Que Alguém que foi Substituído por incompetência E que o próprio primeiro-ministro Não quis que continuasse ministro Agora Ascenda ao cargo De primeiro-ministro de Portugal A mim não faz A mim não faz Porque se não serviu Para o secretário-geral Ao tempo E primeiro-ministro Do Partido Socialista Servirá agora Para o país inteiro Porquê? Naturalmente Que não serve E é por isso Que esta ADE É tão importante Nesta ADE E em 10 de Março Não vai estar em causa A escolha do mais radical Nem vai estar em causa A escolha Do que grita mais alto Vai estar em causa A escolha de uma alternativa E a ADE É a única alternativa Credível Experimentada Previsível Confiável Com quadros extraordinários Capazes de governar E dar um novo rumo A Portugal Não há nenhuma outra Alternativa A este Partido Socialista E é bom que as pessoas Tenham isso muito presente É que Com o país No Estado A que chegou Eu acho que nós Realmente não temos tempo Para experimentalismos E Portugal Não levará isso a crédito Portugal precisa De uma aposta segura E uma aposta segura É uma aposta De quem traga ao país Estabilidade É por isso Que a ADE É criada A ADE é criada Para dar esperança Para os portugueses Devolver crescimento A economia Garantir credibilidade Às instituições democráticas E eu devo dizer Eu que sou ainda Eurodeputado O Paulo Rangel Que está ali ao meu lado Eurodeputado Nós não gostamos Nada de ver As instituições democráticas Na lema Por esses jornais Fora no mundo inteiro Por causa do que aconteceu Durante dois anos em Portugal Particularmente Nos últimos dois anos A credibilidade Das instituições democráticas Tem que ser resgatada Porque significa A imagem de Portugal E ouvi o Dr. Miguel Guimarães Sr. Doutor A ADE também é criada Porque é preciso Devolver eficácia E humanismo Ao Serviço Nacional de Saúde É preciso Devolver eficácia E humanismo Ao Serviço Nacional de Saúde Os portugueses Não querem saber Se o Governo é socialista E tem uma ministra Que escuta a internacional O que os portugueses E os doentes Particularmente querem saber É se são atendidos Até em pioras E se o Serviço Nacional de Saúde Lhes salva a vida É isso que está em causa E é isso que nós temos Que devolver a Portugal Humanismo E eficácia Ao Serviço Nacional de Saúde O grande drama É que como aconteceu Eu devo dizer Noutros setores Neste da saúde Que é particularmente sensível Porque realmente está a vida Das pessoas em causa O Governo conseguiu pouco mais Do que tirar ideologia Para cima do que é grave E é por isso que pode ter Mais investimento Pode ter mais profissionais de saúde Mas consegue ter Muito piores resultados O que é em si mesmo A demonstração acabada Da maior incompetência Porque se se gasta mais Se se tem mais profissionais de saúde E se os resultados são maus Significa que a variável Que faz a diferença negativa É de facto o Governo O Governo que nessa ideologia Se bem se recordam Acabou com parcerias público-privadas De Braga A Loures E transformou hospitais Bem geridos E premiados Em hospitais Que hoje são cheios de problemas E isto tem que ser avaliado Nas urnas E eleições Porque não pode continuar Não pode continuar Nós não podemos chegar a casa Nós não podemos chegar a casa E ter invariavelmente Quase todos os dias Notícias De pessoas Podiam ser os nossos pais Ou os nossos avós Abandonadas num hospital Ao frio Porque o sistema simplesmente Não lhes dá resposta Isto não pode acontecer Isto é o exato oposto Do que nós queremos Na saúde E em Portugal Esta ideia é também feita Porque é preciso Devolver rigor à educação Vejam os resultados de PISA E percebam as consequências Do facilitismo Que o socialismo vende Retirando aos alunos Para além do mais As ferramentas essenciais Para que um dia Sejam mais competentes Quando tiverem que ingressar No mercado de trabalho O facilitismo Trouxe na educação Os resultados Que têm de ser invertidos Neste caso Devolvendo rigor à educação E já agora Autoridade aos professores Autoridade aos professores Que é uma coisa Que faz muita falta Eu tenho escutado o Luís Montenegro E se há Tenho concordado com muita coisa Malvaço Senão não faríamos esta coligação Ou não só por isso Mas se há nota com que Eu concordo É desta necessidade Entre outras coisas E por isso também se faz AD De devolver rendimentos Às famílias E às empresas Em Portugal Porque Não é normal Que desde logo A maior parte Da classe média Deste país Viva com os rendimentos Comprimidos De tal forma Que no final Sobre dinheiro Para quase nada Enquanto Depois temos alguém Num congresso Partido Socialista A definir aumento De salário mínimo Que é sendo Na maior parte Dos casos O aumento De salários médios E Portugal é feito De todos Portugal é feito De todos E por isso É esta AD Também é feita Para devolver rendimentos Às famílias E às empresas Para reduzir Taxas Em vários escalões Se não todos Do IRS Para conseguir aquilo Que estava negociado Com o Partido Socialista Quando o último Secretário-Geral Rasgou Aquilo que Enfim Basicamente Nós Nossos estantes de direito Pernamos aquele velho princípio Do pacto de Assunto de Cervantes Os acordos são para cumprir Nós celebramos um acordo Dependesse desse acordo De ser cumprido Hoje o IRC Estava baixo E as empresas Eram mais competitivas O doutor António Costa Rasgou Deutou ao caixote Lixo o acordo E parece que Pedro Nossedes Vai pelo mesmo caminho E portanto É preciso de facto Reduzir a taxa De IRC É preciso encontrar Problemas É preciso encontrar Respostas Para a pobreza Em Portugal E Quem se diga Social-liberal Como é o caso De um democrata Que estão Ou social-cristão Ou social-democrata Na aceição Da social-democracia Hoje em dia No PSD Não pode conviver Desta forma Sem se indignar Com a pobreza Em Portugal O nosso lugar É a começar Do lado Dos mais povos Digo eu Dito isto E para acabar Porque vai longo Nós lá no Parlamento Europeu só podemos Falar 3 minutos Depois quando podemos Entusiasmamos E a coisa vai para aí fora Vingamos Mas o que eu queria dizer Era que A AB tem as ideias E as pessoas certas Para fazer isto Que lhes digo E para transformar Portugal num país Muito melhor E esse é também O grande Desígnio Do Luís Montenegro Como o líder Do Partido Maior A quem cabe Num momento histórico Devolver Esperança Aos portugueses E Permitir Através de todos nós Uma solução Muito melhor Para Para Portugal E por isso Eu acredito que o Luís Montenegro Será capaz de Fazer da AD Uma Vez Mães Um projeto Transformador Da Vida das Pessoas Reformista Para Portugal Como aconteceu No final dos anos 70 E no início Dos anos 80 E já agora Sabem porque é Que neste momento Todos atacam A AD Sem exceção Da extrema esquerda Ao socialismo clássico Acabando No populismo radical Uma simples razão Meus queridos amigos É que sempre que nos juntamos Em eleições legislativas Nunca perdemos Não há de ser agora Meu caro Luís Montenegro Nós estamos aqui Para vencer As eleições E eu acredito Eu acredito profundamente Que vamos vencer As eleições Mais do que isso Nós sabemos Que é muito importante Que a AD Vença as eleições Porque nós queremos Um país muito melhor Para os nossos filhos Para os nossos pais Para os portugueses Todos E por isso E por isso Lhes digo Meus queridos amigos Viva AD Viva AD Viva AD Viva Portugal Um feliz Ano novo Que tínhamos Muitas alegrias Bem merecemos Vamos agora Trabalhar por elas Que bem precisamos Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Chama agora ao palco Luís Montenegro Presidente do PSD Portugal Muito obrigado Obrigado, antes de mais, pela vossa presença, que mais uma vez nos entusiasma, nos dá alento, nos transmite força, energia, nos dá o sentido de que nós estamos no caminho correto para recuperar a governação do país e, por via dela, dar esperança e bem-estar aos portugueses. Quero, obviamente, dar um abraço especial ao Nuno Melo, ao Gonçalo da Câmara Pereira e ao Miguel Guimarães, que são os representantes da subscrição desta Aliança Democrática em nome do CDS, do PPM e das muitas centenas de independentes qualificados de vários setores de atividade que se juntam a nós. Quero também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Porto, muitos destacados dirigentes de todos os partidos que compõem esta coligação, mas não me levarão a mal que destaque e se alguns estão na sala e eu não consigo alcançar com o meu olhar, peço desculpa por não os mencionar, mas dar um cumprimento especial à doutora Lior Beleza, à doutora Teresa Moraes, ao doutor Amandio de Azevedo, ao doutor José Pedro Aguiar Branco e a tantos outros governantes de governos que transformaram verdadeiramente a vida do país e a vida de Portugal. Eu quero repetir, nem sempre em casa os portugueses conseguem perceber o alcance das manifestações de apoio que nós temos recebido em todos os cantos do país. Eu ainda hoje terminei uma ação de um programa que designei Sentir Portugal, que me levou já a todos os distritos do continente, à região autónoma da Madeira, às nossas comunidades espalhadas pela Europa. Me vai levar na próxima semana para encerrar o programa à região autónoma dos Açores, Tendo tido a ocasião de estar em contacto direto, até aqui em nome do PSD, mas o CDS, o PPM e o Movimento Independente não vai levar a mal que eu diga que também o fiz em nome da ADN, ao contacto direto com todos os portugueses, em todos os conselhos do território nacional. Caras e caros amigos, a todas as portuguesas e a todos os portugueses, a todas as pessoas, a todas as famílias, a todas as instituições e a todas as empresas, a todos aqueles que prestam serviço nas instituições da sociedade civil e também nas instituições do Estado. A todos, eu quero dizer alto, muito alto, que nós estamos hoje, aqui e agora, neste Estado de Constituição da Aliança Democrática para dar esperança e confiança, para recriar esperança e confiança a Portugal. Este projeto político é um projeto político de esperança e de confiança. Esperança num país mais próspero e confiança numa sociedade mais justa. O projeto político da Aliança Democrática não se alimenta nem pela ameaça nem pela hostilidade. Não se move, ao contrário do discurso dos nossos adversários, pelo passa-culpas, pelo ressentimento, pela instigação infantil do medo, do receio, do temor. Este movimento político não se define pela negativa. Ao contrário do Partido Socialista, nós não somos um movimento político ressabiado. Está ali também a professora Graça Carvalho, mais uma que apanhei. Este movimento político é feito a favor das pessoas, não é contra ninguém. define-se pela positiva, pela salvaguarda do interesse geral e, sobretudo, olhando ao interesse de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada cidadão. É, como disse Sá Carneiro em 1979, um projeto, o projeto da Aliança Democrática, não é um projeto para escolher um partido. É um projeto para escolher um governo. E é um projeto para dar um bom governo a Portugal. Um governo novo. Um governo que assuma a responsabilidade de decidir e que execute as decisões que promete aos eleitores. Um governo com visão estratégica. E sim, sim, um governo que cuide das urgências e das aflições que hoje, que amanhã, que nos próximos meses, que nos próximos anos, que enquanto nós aqui estivermos e olhando também para aqueles que virão a seguir a nós, tenham dever resolvido. E há muitas urgências, para além das da saúde, de que já falarei. Mas este projeto é um projeto que, tendo preocupações imediatas, como disse, se interessa, se mobiliza, se alimenta e se vai materializar também a olhar para o futuro, para o médio prazo. Um projeto que prepara os nossos jovens e que lhes dê um ensino de qualidade para que eles possam ter uma boa oportunidade de trabalho cá e não tenham de emigrar. Um projeto que assegure as condições de trabalho à chamada geração do meio. A geração que vai dos 20 e muitos até aos 60 e poucos. A geração que está no ativo. A geração que tantas vezes está a ser massacrada, muitas vezes mesmo esquecida. E que, para além de tudo aquilo que tem de enfrentar nas suas próprias vidas, nos seus desafios profissionais, é uma geração que muitas vezes está preocupada com os seus filhos e, ao mesmo tempo, está preocupada com os seus pais. E este é também um projeto que quer preparar o presente e o futuro daqueles que já não estão na vida ativa, que estão numa idade mais avançada, mas que precisam que lhes seja garantido o bem-estar, que lhes seja garantida uma vida ativa, apesar de não no sentido profissional, muitas vezes, e a quem sejam sempre garantidos também os rendimentos. Já tive a ocasião de transmitir a Portugal que, com o nosso governo, com este governo da ADE, nós vamos valorizar as pensões e, em particular, as pensões mais baixas. E vamos mesmo garantir um rendimento mínimo a todos os pensionistas, equivalente a 820 euros no final da legislatura. Portugueses e portugueses, tal como no final dos anos 70, quando se criou a primeira Aliança Democrática, Portugal encontra-se hoje numa encruzilhada, num impasse. Depois de, como já aqui foi dito há pouco, entre 1976 e 79, Portugal ter experimentado várias soluções de governo, governos do Partido Socialista sozinho, governos do Partido Socialista em coligação, governos de iniciativa presidencial, o país chegou a 1978-79 e estava, efetivamente, paralisado. Estava muitíssimo desmotivado. E quando ninguém vislumbrava uma solução, um caminho, um horizonte, foi aí que, com rasgo patriótico, Sá Carneiro, Preitores do Amaral, Ribeiro Teles, muitos independentes do chamado Grupo dos Reformadores, lançaram um projeto político de esperança, de confiança e de mudança para o país. Quero dizer-vos que, também hoje, nesta década de 20 do século XXI, nós estamos num impasse. Nós estamos em tempos de estagnação. E estamos em tempo de ressaca de todas as experiências socialistas. Também nestes oito anos, tivemos governos do Partido Socialista sozinho, do Partido Socialista coligado com papel, do Partido Socialista coligado verbalmente, e todos redundaram no mesmo resultado. Um falhanço clamoroso dos objetivos a que se propuseram. Por isso, caras e caros amigos, diante deste impasse, desta incapacidade, impõe-se mesmo criarmos uma nova esperança. Um novo projeto de confiança. Um projeto que, como esta sala bem ilustra, está cheio, carregado de alma, de motivação, aquela que nós hoje aqui personificamos, e de que vamos à procura, terra a terra, rua a rua, pessoa a pessoa, em todos os cantos de Portugal. É verdade. A história ensina-nos que há muita coisa que não se repete. E, por isso, esta aliança democrática do século XXI não é uma imitação daquela de 1979. Mas essa é, para nós, efetivamente, uma inspiração. Eu até vou dizer mais. Ela é a inspiração. Porque foi com o mesmo espírito reformista, transformador, ambicioso, que o Nuno Melo, o Gonçalo da Câmara Pereira, o Miguel Guimarães e tantos outros, e eu próprio, em nome do PSD, celebramos e nos inspiramos para esta convergência. E é, de resto, com este sentido de unidade, de agregação, de estarmos abertos ao contributo de todos e de envolvermos todos na vida que cabe definir a um governo, em termos de orientação, mas cabe a todos os portugueses implementar no dia a dia, é com esse espírito que nós vamos governar Portugal a partir de março. Quero-vos dizer, e dizer também aos portugueses, que se há exemplo da esperança e da confiança que um novo projeto político tem de nascer em Portugal, se há, eu diria até um dia, onde isso é muito claro, é o dia 2. Neste fim de semana, chocou-me e impressionou-me que o grande ausente do Congresso do Partido Socialista tenha sido precisamente o Serviço Nacional de Saúde. Tanta paixão pelo Serviço Nacional de Saúde e não convidaram o Serviço Nacional de Saúde para o Congresso do Partido Socialista. Percebes porquê? O Partido Socialista esvaziou e desorganizou quase tudo no Serviço Nacional de Saúde. Neste Congresso, o novo líder e o antigo líder, os dois com responsabilidade, e eu vou acentuar, os dois com responsabilidade, porque os dois se sentavam no Conselho de Ministros, tudo fizeram para desviar a atenção, para ignorar, eu diria mesmo para desprezar aquilo que hoje é, na realidade de muitas e muitos portugueses, a primeira preocupação que têm relativamente àquilo que esperam que os poderes públicos lhes possam facultar, a saúde. Como é possível este manto de silêncio, esta indiferença, quando tiveram a responsabilidade de governar Portugal e o sistema de saúde durante oito anos? Eu quero dizer-vos que, também na jespeira daquilo que aqui foi dito há pouco, quem não conseguiu governar o Serviço Nacional de Saúde em oito anos, que moral tem, que capacidade tem, que crédito tem para dizer agora que vai fazer tudo aquilo que não foi capaz de fazer quando teve todos os instrumentos na mão para poder executar. A saúde é a grande prioridade social do Governo da Aliança Democrática. E vou dizer uma outra coisa às portuguesas e aos portugueses. Cada um fará o seu juízo. Mas eu não tenho dúvidas. Há muitas razões para mudar de Governo. Mas a degradação do Serviço Nacional de Saúde por si já era suficiente para pôr o Governo do Partido Socialista na rua e para pôr o novo Governo a cuidar da saúde dos portugueses. Nós não nos conformamos não nos conformamos com a situação das urgências em que pessoas se vão amontoando dias, horas à espera de uma resposta muitas vezes de forma precária e matas e até já temos tido notícia disso no chão. Pessoas que inclusivamente têm perecido à espera de uma resposta. Nós não nos podemos resignar a este estado de coisas. Nós não nos podemos resignar a esta nova realidade que é uma espécie de totoloto das urgências onde os cidadãos nunca sabem bem qual é a urgência para a qual devem ir em busca de uma resposta concreta de uma especialidade concreta. Nós não nos podemos render e não nos vamos render a serviços como aqueles que têm a ver com uma especialidade concreta obstetrícia que muitas vezes são intermitentes são mesmo até itinerantes e que deixam as nossas mulheres grávidas num momento crucial das suas vidas obrigadas à angústia e à incerteza de não saberem se têm uma resposta e onde têm uma resposta quero ser muito claro não nos conformamos não nos resignamos e não nos rendemos a esta parece fatalidade e também não nos rendemos a concluir como parece que concluiu o Partido Socialista que não há nada a fazer para recuperar as listas de espera quer para as consultas quer para as cirurgias há em Portugal dentro do Serviço Nacional de Saúde e também no setor social e no setor privado que servem aqui de forma complementar para prestar o serviço público capacidade para termos um programa de emergência e para acabarmos com esta pouca vergonha que é ter os portugueses meses e anos à espera de uma consulta ou de uma cirurgia e também não nos podemos conformar com notícias e eu não quero não é meu hábito não é minha filosofia de intervenção fazer demagogia ou utilizar para efeitos de comunicação política sofrimentos limite das pessoas mas é a nossa obrigação de todos é a obrigação de haver e do seu líder dizer que as taxas de mortalidade infantil e maternal e até de mortalidade total que tenham vindo a aumentar tenham de ser olhadas de uma forma responsável têm de ser olhadas de uma forma humana de uma forma que dignifique a condição de cada ser humano não é a onda de frio nem é a onda de gripe que justifica tudo e nós temos de dizer isto com as letras todas por isso caras e caros amigos eu estou a exemplificar com aquele que é para mim neste momento o maior fracasso da política pública em Portugal aquilo que é um falhanço mais generalizado a sociedade portuguesa tem muitos constrangimentos na educação onde faltam professores para muitos alunos hoje no dia 7 de janeiro ainda haverá cerca de 40 mil alunos que não têm professor pelo menos a uma disciplina na habitação tantas e tantas famílias não conseguem aceder nem no mercado de arrendamento nem no mercado de aquisição a uma habitação condigna aquela que lhe foi prometida diziam-nos que nos 50 anos do 25 de abril que vamos celebrar daqui a 3 meses não ia haver um português que não tivesse acesso a uma habitação digna pois aqueles que a prometeram são aqueles que dizem que a vão fazer agora só se for num golpe de magia e em 3 meses vão aparecer as mais de 100 mil casas que faltam no mercado em Portugal é nos impostos é verdade é nos impostos nos impostos que nós pagamos todos cidadãos empresas e instituições famílias carregadas e sobrecarregadas por todos os lados é o rendimento do trabalho mas são também os impostos indiretos este país é um país que tem muita capacidade este país é um país que tem bons recursos humanos o problema do país é exatamente como no Serviço Nacional de Saúde não é falta de pessoas de qualidade não faltam profissionais de qualidade no Serviço Nacional de Saúde e não faltam portugueses de qualidade em todas as áreas de atividade aquilo que falta é mesmo um bom governo que possa potenciar as capacidades que a sociedade portuguesa tem caras e caros amigos este é também o propósito do nosso projeto é o propósito de dar à sociedade a possibilidade de cada um escolher ser aquilo que quer ser e ter os instrumentos para alcançar o seu objetivo o seu sonho e quando digo a cada um digo a cada ser humano digo a cada família e também digo a cada empresa a cada instituição é preciso acreditar nas pessoas é preciso acreditar nas empresas é preciso acreditar nas instituições e não criar bloqueios a que cada um possa atingir aquilo que quer o governo nos últimos oito anos conduziu Portugal trouxe-nos para o impasse para a estagnação e tem que se dizer para a pobreza o empobrecimento está presente em tudo isto quando um cidadão não tem uma resposta do Serviço Nacional de Saúde está mais pobre por isso quando uma família tem um filho ou um neto que não tem professor na escola está mais pobre por isso quando uma família chega ao fim do mês e a carga de impostos leva uma grande parte do seu rendimento do trabalho e chega ao fim muitas vezes com menos rendimento disponível que algumas famílias que não têm trabalho o que é sintoma de que a sociedade ela própria está doente uma sociedade onde uma pessoa que trabalha chega ao fim do mês e tem menos rendimento que uma pessoa que não trabalha com todo o respeito que estas merecem e a ajuda que também merecem a sociedade em si é uma sociedade que não é justa é uma sociedade que não incentiva o mérito é uma sociedade que não cresce e uma sociedade que não cresce que não tem mérito que não tem riqueza é uma sociedade pobre e eu não quero para Portugal a pobreza como o estado normal do país por isso portuguesas e portugueses eu vou reiterar o desígnio Sá Carneiro este não é um projeto de um partido este é mesmo um projeto para um governo para Portugal um governo onde todos contam e ninguém fica para trás um governo onde o estado dá as respostas naquilo que é essencial aos seus cidadãos um governo que criando ou estimulando a criação de mais riqueza faz com que a sociedade possa gerar meios para pagar melhores salários pagando melhores salários tendo melhores serviços públicos tendo mais oportunidades de emprego nós temos o objetivo de ser o governo que ao invés de assistir impávido e sereno à saída dos nossos jovens para o estrangeiro retém o nosso talento em Portugal e quer atrair talento estrangeiro para nos vir ajudar a criar ainda mais riqueza e a sermos ainda mais competitivos este é o projeto que olha para os pensionistas que tenham pensões exíguas e para as famílias que tenham os vencimentos dos ordenados baixos para as famílias e para as empresas que estão festigadas pelos impostos para as mulheres e para as mães que ainda lutam por uma verdadeira igualdade na família e no trabalho para os avós que não querem ver os seus filhos e os seus netos partir para os polícias que perdem estatuto e autoridade para os professores que muitas vezes não conseguem valorizar o seu trabalho e cumprir a sua primordial função social para muitos para muitos eu diria mesmo para todos mas pelo menos para muitos que votaram e acreditaram no Partido Socialista este projeto é para essas pessoas eu quero mesmo dizer àqueles que acreditaram no Partido Socialista há dois anos este projeto da AD é para vós é também para aqueles que se desiludiram para aqueles que se decepcionaram para aqueles que acreditaram e nós temos respeito democrático por terem acreditado noutros que não nós mas a esses eu quero dizer que bela oportunidade deram ao Partido Socialista e o Partido Socialista desperdiçou-a completamente o governo o governo não acabou nem por causa do Presidente da República nem por causa de nenhuma outra instituição o governo do Partido Socialista acabou por pura incompetência do próprio governo dos seus membros de todos os seus membros maioria absoluta no Parlamento fonte de financiamento para o investimento como nunca houve em Portugal estabilidade política assegurada cooperação institucional a todos os níveis o que é que faltou ao Partido Socialista para poder ter outros resultados só faltou uma coisa a sua própria competência foi isso que faltou a Portugal faltou competência ao governo faltou competência a todos os membros que por lá passaram faltou capacidade de liderança faltou capacidade de transformação faltou vontade política porque instrumentos para mudar nunca ninguém teve até hoje no Portugal Democrático como aquilo que tiveram os governos do Partido Socialista por isso minhas amigas e meus amigos caros portugueses nós hoje somos muitos somos mesmo muitos nesta sala esta sala está a ferver está a ferver e a fervilhar de entusiasmo e de vontade de mudança nós hoje somos muitos amanhã seremos mais nós vamos ser milhões nós vamos ganhar as eleições e vamos transformar essa vitória em bem-estar em qualidade de vida em futuro para todos os portugueses viva Portugal e viva a D o portuguesa 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 Obrigada. 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 Obrigada.